A vaca não emburra, mas o burro empaca E este burro é mais burro que uma vaca É o bem que falo, bem que grito, bem que empurro Seu tal do burro não há meios de andar Já tem água, tem comida e ele não sai do lugar Anda, mimoso, que burro teimoso, que burro teimoso Não se aqualha! Anda, mimoso, que burro teimoso, que burro teimoso A vaca não emburra, mas o burro empaca E este burro é mais burro que uma vaca É o bem que falo, bem que grito, bem que empurro Seu tal do burro não há meios de andar Já tem água, tem comida e ele não sai do lugar Anda, mimoso, que burro teimoso Que burro teimoso, não se aqualha Anda, mimoso, que burro teimoso Que burro teimoso Não se aqualha! A vaca não emburra, mas o burro empaca E este burro é mais burro que uma vaca É o bem que falo, bem que grito, bem que empurro E o tal do burro não há meios de andar Já tem água, tem comida e ele não sai do lugar Anda, mimoso, que burro teimoso Que burro teimoso, não se aqualha Anda, mimoso, que burro teimoso 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 Que burro teimoso